Alex, aí, fone, vem aqui, dá um ok, tá rolando, já tá online, o povo, será que o povo já tá aí? Deixa eu ver se o microfone tá ligado, microfone ok, tá tudo no esquema, tá cheio de uma, tá bom, e lavadinho, tá? Bom dia, bom dia, galera, bom dia, vamos esperar aí, conferida a conferência, estamos no ar? Estamos no ar. É isso aí, pessoal, aquele bom dia, nesse sábado, vamos fazer aquelas perguntas de praxe, vamos saber como é que tá o nosso áudio, se tá tudo ok, se o áudio tá legal, vai dando um ok aí pra gente, diretor, vai olhando aí agora que você tá do jeito que você pediu, tá tudo ok, pessoal, tá dando um ok aí, o áudio tá legal, tá tudo numa boa. O meu áudio também tá bom, conta aí pra gente. Tá ok? Tá dando ok aqui. Isso aí, isso aí. Vamos esperar um pouquinho, pessoal, chegando devagarzinho, galera. Pessoal, lembrar vocês que mais tarde, aqui no final da live, a gente vai fazer o sorteio da aula exclusiva que a gente colocou lá pra vocês, pra quem participou da promoção, né, que era curtir a foto oficial. Titi, o cara fez umas caquinhas, mas é a primeira vez que eu faço isso. No próximo a gente não vai ter esse erro, então, se você ainda quiser participar, você que tá aí já no canal assistindo a gente, e tiver afim de participar, ainda dá tempo, não dá tempo? Dá, vai tempo até o final da live, dá. Então, galera, faz o seguinte. Vai lá na primeira foto oficial, no Espaço Dança Comigo. No Instagram. No Instagram, isso. Aí já marca os três amigos, curte essa postagem oficial, mas não deixa de seguir o Espaço Dança Comigo, Caio Monati e o Mundo de Sofia. Aí sim você vai estar participando do sorteio. E marcar os seus três amiguinhos, ainda dá tempo. Até o final da live, você consegue entrar num sorteio, tá, galera? Então dá tempo, ainda são 10, não são nem 10,35 ainda. Não. Então, assim, dá pra galera chegar com facilidade e participar e ganhar, né, essa aula exclusiva com a gente. Tá bom? Se sorteia pra galera, dá uma força aí pra gente, ajudar o canal a crescer. Tá? Então vamos devagarzinho, a gente vai esperar o pessoal chegar, né? A gente na aula de quarta-feira, nós fizemos um movimento dentro do Samba de Gafieira, que eu perguntei pra vocês, né, se a galera sabia aonde estava inserido esse movimento que a galera usa muito dançando. Teve uma pessoa que respondeu no dia, né, mas eu não sei se todo mundo participou, prestou atenção. E como o desafio foi feito de forma visual e vocal, então, assim, eu vou fazer a pergunta de novo e a gente vai conferir. Porque eu acho que naquela correria de mensagem passando, com certeza nem todo mundo está prestando atenção. Tá, galera? Então, daqui a pouco a gente responde pra vocês que movimento é esse, tá? Que passo é esse que está contido o movimento que a gente ensinou na quarta-feira, galera, pra vocês prestarem atenção a respeito disso. Tá? Enquanto o pessoal vai chegando, agradecer a todo mundo que tem entrado em contato com a gente, a galera que começou a seguir a gente, tá? Reforço aqui alguns pedidos, como se você que está assistindo o nosso vídeo, não deixe de curtir o vídeo. Se você está sempre... Não importa que se você assiste todos os nossos vídeos, todas as lives, todo like é muito importante pra gente. Então, por favor, aperta aí o dedinho, abaixa um pouquinho a sua tela rapidinho, aperta o xizinho pra fechar aí o chat. Vai ali naquela mãozinha assim, dá aquela curtida. Pode ser curtida, pode ser like ou deslike, não tem problema. O que importa é que tem que apertar qualquer coisa aí, tá? E se você puder, enquanto a gente está fazendo essa abertura, dá uma compartilhada aí, pô. Entra no Facebook, entra aí no seu WhatsApp, pô. Compartilhe o vídeo pra galera poder saber que está rolando essa aula, pro pessoal tomar conhecimento e mais pessoas assistirem o nosso canal. E, super importante, vamos incentivar a galera a se inscrever no nosso canal, pra gente aumentar o nosso número de inscritos, mais pessoas se juntarem a gente, né? Nesse nosso mundo aqui que a gente está vivendo atualmente, e que a gente vai manter esse mundo também vivo ainda, mesmo depois da pandemia, tá? A gente vai manter essas lives, não com duas vezes na semana, porque realmente não dá, porque a escola funciona, mas a gente vai fazer sim, a gente vai escolher um dia pra gente poder manter esse contato gostoso que a gente está tendo com vocês. E muitos vão poder ver a gente, né? Que vão conseguir vir aqui na academia, a galera do Rio de Janeiro que tem falado com a gente, que quer vir aqui, quer conhecer a nossa escola. Muitos que falaram que querem fazer aula com a gente também, aula particular, aula comigo, aula com a Sofia. Galera de fora do Rio que vem falando comigo, que quando tudo isso passar, eu gostaria muito que a gente fosse dar um curso nas suas cidades. Então, a gente também, pô, eu estou super grato, né? Em relação a esse retorno, apesar de que a gente sabe que... Quantas pessoas já falaram que gostam do nosso trabalho, que um dia ia levar a gente e que isso nunca aconteceu. Então, vai fazendo, vai fazendo, mas acaba que no final não leva, né? É, então a gente, assim, eu agradeço muito, estou muito contente com esse feedback, mas a gente só acredita quando a coisa acontece. Então, assim, a gente está disponível pra isso, tá, gente? Nós estamos disponíveis pra, assim que tudo isso passar, a gente ir na sua cidade. Pode ser aqui, é Rio de Janeiro também, Rio de Janeiro é muito grande. A gente praticamente só dá aula aqui no Rio de Janeiro em congressos que são aqui pela região central, zona norte, né? Mas o Rio é enorme, ele tem região norte do Rio, tem região sul, baixada, tem serra, várias cidades. Então, assim, se você também é aqui do Rio de Janeiro, pô, você mora na região dos lagos, você mora na região serrana, né? Você mora na região sul do estado. Tem um pessoal de resente que já cansou de conversar comigo, que tinha muita vontade que a gente fosse pra lá. Então, é só a gente começar a tratar isso aí, que no futuro, quando tudo isso se estabilizar, a gente vai estar disponível, sim, pra poder participar e levar um pouquinho do nosso conhecimento, a gente se conhecer pessoalmente. Beleza? Sofia, o que o povo está falando aí? Então, o Esvaldo já deu um bom dia aqui pra gente, satisfação estar nessa live. Já deixei o like e um grande abraço pra vocês. Seca Clemente também já está por aqui, Marisabel Azevedo sempre aqui, óbvio, Sandra Mondaini também está aqui, Samira Mamedi também está aqui, Jaime Dias, o Paulo Simabuguro, nosso aluno. Simabuguro! O Gilberto Pereira, que é o Vovô Giba de Cachoeira de Minas, também está aqui. Vovô Giba! Deixa um abraço apertado pra gente. O Wagner Matos também sempre presente, nossa aluna Raquel Barbosa também por aqui. Quando é cedo! A Renata Scarpel também está por aqui, ela é de Salvador, Bahia. A Sofia também está por aqui, Sofia Carolina. Mais quem? A Gisele, a Gide Nisarói também está por aqui. A Bruninha, que é de Praia Grande de São Paulo, também está por aqui. Ó, já fiz um link da Bruninha aí com o pessoal de São Paulo que queria fazer aula de dança, hein? A Jo Vieira, nossa aluna. A Jo acordando cedo! Luiz de Souza Gomes também está por aqui, falou, excelente sábado. O Arnaldo Agostinho também está por aqui, ele é de Casa Verde, São Paulo. Falou, galera da Casa Verde. Deu um parabéns pra gente aqui. Obrigado. O Clever Mar, também, Cardoso, também já está por aqui. Marcelo Rodrigues também sempre presente nas nossas lives, também já deixou um excelente dia pra nós. A Vera Silvino também está aqui, falou, com esse friozinho, casal de pé todo bonito nos inspirando. Obrigada, bom dia. Obrigado, gostou do visual? A Maria Luísa também está por aqui. A Vera Azevedo também sempre presente nas nossas lives. Um beijo, Vera. A Geulima também está por aqui, ele é de Paciência, Rio de Janeiro, presente aqui. Aí o Wagner deu aquele incentivo pra galera. Vamos lá, além de concorrer o sorteio, vamos curtir o canal e compartilhar nas redes sociais com os amigos, galera. Pra galera se inscrever, a gente vai aumentar o nosso número de inscritos, hein? E a Xandinha, nossa aluna, também está por aqui, né? Xandinha, acorda, seu. Joel de Paula, chegando atrasado um pouquinho, mas com like garantido. A gente está fazendo abertura, pode chegar tranquilo. O Zeca Clemente é de São Paulo, que eu falei ali em cima. A Lourdes Machado, nossa aluna, também está por aqui. A Silvia Marinho é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Alberto Santana também já está por aqui. O Diogo também, sempre aqui. Ele compartilha as lives sempre com a galera da dança. Obrigada, Diogo. Obrigado, Diogo. Lulu, também nossa aluna, acabou de chegar. Então, galera, agradecer, mandar um beijo pros nossos alunos. Ontem a gente fez uma reuniãozinha no Zoom com os nossos alunos. Um bom tempão sem ver vários alunos, não é verdade, né? Pessoas que eu vejo desde que a academia foi aberta. Pessoas que eu vejo há 10 anos, sim, praticamente todos os dias quase. E assim, a gente está dois meses sem se ver. A gente já ficou alguns meses sem se ver porque o aluno foi fazer um curso, viajou e tal. Mas nunca por uma razão dessa e tanto tempo. Então, assim, foi mandar um beijo pros nossos alunos que tiveram ontem com a gente lá na nossa reuniãozinha no Zoom. Foi show de bola. E um beijo pra todos os nossos assinantes que vêm acompanhando a gente. A Sofia falou nos nomes, eu não falei nada, mas pra mandar um beijo geral e não mandar um por um. Tá? Minha irmã semana passada, na quarta-feira, estava assistindo, brigou comigo porque ela mandou um alô e a gente não falou nada. Eu falei, a Sofia não deve ter visto. Eu não vi. Aí minha irmã brigou comigo ontem, ela não deve estar aí. Porque se aparecer aí, Cátia Silva, é ela. Tá? Mas se ela não aparecer, minha irmã, se você for ver o vídeo depois, mandar um beijão pra você, minha irmã. Não fica chateada comigo, não. Então, vamos lá? Oi, deixa eu só ler uma. As últimas coisinhas aqui, José Pereira também está aí. Aí a Samira falou que eu tenho que chegar lá pra cá, hein? Não, a gente está no meio. Não, agora, porque eu fiz assim, ó. Ai, tá. E a Angélica do Itália de Castelo Espírito Santo, ela está sempre presente. A Nádia também está por aqui. Aí o Wagner falou que é bom a gente sempre lembrar, né, pra galera como faz pra apoiar o canal, que é só seu curtido, seu comentário, seu compartilhamento, o se inscrever, compartilhar com seus amigos da dança. E também a gente tem recebido ajuda, né, da galera financeiramente pra manter o canal e também manter a nossa escola aqui. A gente sempre, né, coloca essas informações caso você queira colaborar, né, queira ajudar a gente a manter tudo isso. Aí você falou... Ih, cara, eu vou até fazer o seguinte. A gente podia fazer o seguinte. Vou fazer um tour. Um tour. No final, a gente faz um tour aqui pela academia, pra vocês poderem conhecer a academia. Vocês vão ver que a academia é enorme. Então, gente, como a Sofia falou, quem quiser ajudar a gente, tá, eu tô sempre pedindo e não tenho vergonha de pedir, né, pra galera que quiser ajudar a nossa escola, na verdade, porque enquanto a gente tem isso aqui alugado, a gente consegue manter a escola, né, e quando não tiver, um abraço. Então, eu tenho uma conta, eu vou botar aqui a conta pra galera, tá, a conta é no Bradesco. A agência é a 0227, conta correta, tem que ser lento, 0102800, dígito 6, tá bom? Grabo. E galera, o meu telefone, se você, porque muitos precisam do CPF, essa coisa toda, mas aí eu não vou dar o CPF aqui, tá? Então, eu deixo o meu telefone pra vocês, é 21-9441-7830, esqueci do 9, tá, gente, é 9-9441-7830. Bora! Rapidinho, só uma última coisa aqui, ó. O Clevermar falou, Caio Sofia, coloque à venda umas camisas dessas que vocês usam pra gente comprar, eu gostaria de falar que eu amo samba de grafieira de vocês. Eu deixei o número aqui do Caio, e aí depois ele pode falar pessoalmente com você sobre as camisetas. Não só o Clevermar gostou, mas o Luiz também de Itaubaté gostou das camisas. Então, essa camisa aqui, essa aqui, essa aqui é da nossa escola, essa aqui é a camisa do meu grupo de estudos, a gente tem um grupo de estudos que acontece aos domingos, de 15 em 15 dias aqui, obviamente ele tá parado, na verdade ele tava até de férias, porque a gente parou ele no final do ano. E isso aqui é a camisa do grupo de estudos que a gente tem, tem até a insígnia aqui do meu nome, tem um emblema aqui, a Sofia também, a da Sofia é uma azul que ela vem, a minha azul eu perdi. E a minha azul eu perdi. Não, era azul, eu perdi a azul, a mais linda de todas eu perdi, duas que eu tive, nem me falaram isso. Então, assim, me irrito até agora. Então, gente, e a gente tá procurando um novo fornecedor pra fazer as camisas novas pra gente, muitas pessoas já falaram sobre as camisas. A gente tem algumas ainda, mas não necessariamente são essas. E também não tem no tamanho, então é muito complicado. Então, a gente espera passar isso aí, a gente vai fazer isso aí. Então, a galera, a gente vai botar umas camisas legais dessas aí, com esse modelo, né, long fit. Ela é mais ajustadinha no braço, tal. A das meninas também é feminina, cortadinha aqui, golinha feminina, canoa. Tem todo um estilo. Fechou, galera? Vamos lá? A gente tem que... Eu, na verdade, deixa aí que eu ia perguntar pro pessoal hoje o que o pessoal ia querer de ritmo. Tá? Porque eu tenho uma ideia do que passar. Seria um movimento até de samba. Mas aí, assim, galera, vocês têm dez segundos pra responder hoje. Porque eu tô com a ideia aqui do que eu quero dar, mas vamos fazer o seguinte. Hoje vocês vão escolher. Tá bom? Vocês têm dois minutos, um minuto pra poder colocar aí qual é o ritmo, tá? E aí dizer o nome de um passo aí. Mas se não for acelerado. Vai! Tá valendo. Dez minutos? Vinte? Quinze? Quinze minutos. Fica de olho aí. Vamos ver que esse pouco... Samba, bolero, soltinho. Vai contando, hein? Alex, vai contando. Tô contando. Samba tem três. Samba tá ganhando. Por enquanto, samba, hein? Bolero tem dois. Soltinho tem dois. Conta um minuto aí, pelo amor de Deus, hein? Samba, bolero, samba. Boneca do samba. Caraca, boneca do samba. Nossa, pegou pesado, hein? Gafieira, sacada. Sacada de perna. Samba. Ih, acho que samba ganhou, gente. Samba ganhou? Peraí, calma. Só. Bolero, bolero. Vamos fechar a contagem. Bolero. Soltinho. Bolero, bolero. Trocadilho redondo já tem aí. Bolero. Tem no canal. Vou fechar a contagem. Um, dois, três e... Fechou a contagem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Samba ganhou. Samba ganhou. Por um. Samba ganhou por um. Samba e bolero, né? Samba. Samba e bolero. Galera, o samba ganhou, hein? O samba ganhou, hein? Então, vamos lá, gente. Hoje a gente não vai fazer aquecimento, não. Hoje a gente já vai entrar direto na movimentação. Alguma ideia do que vai fazer? Eu já tinha uma ideia na cabeça. Samba, boneca. Não, boneca não. É boneca que precisa de aquecimento. Pelo amor de Deus, não dá pra fazer isso, não. Falaram da sacada. Qual sacada? Sacada é muito... Sacada de perna é uma coisa muito ampla, né? Muito ampla. Na verdade. Eu acho difícil pra fazer sozinha. Então, não, eu vou fazer o seguinte. Então, assim, eu vou fazer metade de cada coisa. Por quê? O movimento que eu ia trabalhar... Eu até falei com você na quarta. A gente tem feito dançando, só que tem feito numa vibe que você fica lá que nem uma doida, lá com o tempo alto, fica rodando. Lembrou o que que é? Ah, tá. Então, ninguém ouviu o que eu sei. Então, gente, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos trabalhar facão invertido, tá bom? O facão invertido, ele é uma sacada de perna. Se você... Pra você dar certo, o facão, ele tem que sair de uma sacada de perna, o facão invertido. Vamos lá. De onde a gente faz, na maioria das vezes, o facão invertido? Meio, meio peão. Isso. Beleza? Dá pra fazer de outros movimentos. Isso. Normalmente, é do meio peão. O mais comum, a gente faz, né? Meio peão, na realidade. Então, pra fazer sacada de perna, ela tem que ter meio peão. O que que foi, Alex? Tá bom. Então, pra fazer facão invertido, tem que ter, saber fazer o peão. Você tem que fazer uma sacada de perna e você tem que saber fazer o contratempo que a gente passou. Mas, pras meninas, a gente... É outro movimento. A gente tem que saber fazer S por trás também, né? Pras meninas. Então, olha... É diferente um pouco de cavaleiro e dama, tá? Esse é verdade, né? Esse aí não é um movimento espelhado, não, hein? Esse é um movimento que o cavaleiro faz uma parada e a dama faz outra, hein? Então, é bom a galera ficar esperta. Vamos fazer o seguinte. Vamos desenhar logo isso. Vamos fazer diferente hoje? A gente... Você faz o seu, eu faço o meu. Mas, enquanto eu for fazendo o meu, você já vai desenhando o seu movimento. Vai fazendo o espelho, aí depois você entra na sua explicação e eu faço o espelho dos cavaleiros. Porque a galera já vai visualizando pra gente não esticar demais. A live hoje vai ter uma hora, uma hora e cinco. Por quê? Porque a minha internet está sendo chupada que nem motor de carro de Camaro. Tu bota dez litros e vai em uma rua. Então, eu não sei o que está acontecendo. E pra economizar a internet do nosso diretor, que já está quase acabando, está longe de virar o pacote, hoje então eu estou na minha. Só que, cara, está acabando com duas lives, está acabando cinco gigas. Eu não sei o que está acontecendo. Tá bom, galera? Então, a gente vai segurar um pouquinho a onda. Vamos fazer o seguinte, diretor, vê se a distância está de boa, diretor. Tá legal? Dá pra chegar pra frente ou pra trás? É isso que eu queria saber, pro pessoal poder vir, entendeu? Tá bom aqui? Não está arrancando minha cabeça, não. Então, tá bom. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Não, é melhor você ficar na frente, se você não vai começar a explicar. Olha só, eu vou fazer da seguinte maneira. Como se... Eu não vou fazer tudo desde o começo agora. Eu vou fazer só a parte em que acontece o facão invertido. Depois a gente fala do peão, porque na verdade é um meio peão e a gente já deu aula de peão. Então, vamos lá. Preste atenção, cavaleiro. Eu estou paralelo. A minha dama vai estar aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É virar avançando a minha perna direita. Tá, rapaziada? Você que está vendo aí, você vai me ver fazendo pro lado contrário. Tá bom? Então, o cavaleiro vai virar, avançar à direita e cair. É isso aqui, na realidade. Isso aqui já configurou o desenho do facão invertido. Tá bom? Vamos lá. Sete, oito e um. Isso aqui, bem dizer, é o desenho. Meninas, já fiquem ligadas aqui na Sofia, porque ela já está espelhando o passo dela. Sete, oito e um. Beleza? Começa cair aqui. Aonde vai acontecer a sacada de perna, já que deram uma ideia de sacada de perna? O facão invertido, ele é uma sacada de perna, porque para eu voltar, eu preciso usar essa perna esquerda aqui, para tirar a perninha da dama. Obviamente que as damas mais oriçadas, agoniadas, elas quando percebem o facão invertido, quando você começa a voltar, elas já tiram a perna. Mas isso aí é um caso para outro momento, a gente falar sobre isso. Então, o cavaleiro entrou, caiu. Ele vai transferir. No que ele transfere, é quando ele faz a sacada. Transferiu, sacou. Agora vai vir um tal de contratempo. Contratempo. Tá bom? E agora o cavaleiro vai fazer o fechamento. Esquerda, direita. Tá bom? Dependendo da sua habilidade, cavaleiro, eu consigo fazer sacar, segurar, fechar. Eu faço tudo em contratempo. Quando eu estou com uma dama que não dá para fazer isso, porque pode atrapalhar ela, eu faço tudo bem lisinho. Eu saco, piso, 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 piso e saio. Quando eu estou com muita preguiça, ou que eu estou querendo me economizar, eu faço isso aqui, espero ela fazer o S e saio aqui. Ué, a gente tem que ser realista. Existem as situações em que a gente se adapta ao movimento. Mas quando eu estou inspirado, que eu estou, né, querendo me expressar mais, eu saco, eu faço contrar, contrar e saio. Quando eu quero dançar uma dança mais calma, eu faço já diferente. Saco e um, dois, três, quatro, cinco. Quando eu tentei o facão invertido com uma dama que não tem tanto equilíbrio, eu evito de fazer tudo isso para não assustar ela, não desequilibrar ela. Então, eu já faço diferente. Eu já saco, eu piso, espero ela fazer o movimento, piso aqui e piso aqui. Eu não faço contratempo. Então, essas são opções que acontecem. Um alô importante, cavaleiro. Alguns bisus... Ah, não, vou deixar para dar o bisu quando a gente juntar. Questão de distância e equilíbrio. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer mais uma vez, cavaleiro. Vamos lá. Sete, oito e um e dois e um, dois, três, quatro e cinco. Vou fazer para cá, para os meninos verem para o lado de cá, para a gente fazer o contrário. Seis, sete, oito e um, saco e contratempo, tempo e tempo. Beleza? Aí, quando for a gente chegar mais perto, a gente fala da distância, do macete, do equilíbrio, aquela coisa toda. Tá bom? Mete em bronca. Então, meninas, eu vou fazer para vocês todos os detalhes. Eu estou fazendo ali no cantinho, sem atrapalhar os cavaleiros. Agora é a nossa vez, não é mesmo? Então, um pouquinho diferente... Porra, tu... Um pouquinho diferente do que o cavaleiro faz. Eu já falei para vocês aí na frente. A gente vai fazer uma figura. A gente vai ter uma sacada na nossa perna esquerda. E aí, eu tenho que ter um controle sobre essa perna quando ela for sacada. E eu tenho dois S para serem trabalhadas. Você vai cair para cá. Aí, eu fico atrás. Tá bom. Vão ser dois S que serão trabalhadas. Então, algumas meninas que eu sei que escreveram aí... Ah, fala sobre equilíbrio. Esse é o momento certo para a gente falar sobre o que que é. O que que é? Nada. Estou perguntando para o Diego. Eu sei que eu tenho que ir para lá. Entendeu? Calma aí. Te mandando ir para lá. Eu estou falando. Então, esse é o momento certo para a gente começar a se equilibrar. Ainda mais que a gente está fazendo isso sozinha. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira parte, o que vai acontecer? O cavaleiro vai estar vindo aqui. Eu estarei paralela. Ele vai virar o meu corpo. Obrigada. E ele vai fazer o facão invertido. Qual é a minha posição de facão invertido? Eu tenho essa figura aqui. Eu vou à frente. Flexiona um pouquinho essa perna aqui. E a de trás, ela pode estar semi-flexionada ou esticadinha. Tá bom? O meu pé da frente tem que estar um pouquinho aberto para eu me equilibrar. E eu tenho uma pressão aqui atrás, no meu dedão. Então, para eu ficar bonitinha e eu conseguir me equilibrar. As duas pernas me ajudam. Tá bom? Esse vai ser um momento rápido, onde eu vou chegar e eu já vou sair. E o cavaleiro vai aproveitar justamente essa minha chegada eu amortecendo. E vai aproveitar esse movimento de transferência para sacar a minha perna. Então, só isso aqui eu quero que vocês façam. Eu vou transferir para trás e eu vou pensar em tirar essa perna aqui assim. Só virar o meu corpo. Só isso. Tá bom? Estou aqui. Vem e tira a perna. Tá bom? E meu corpo acompanha. Vem e tira a perna. Só que o que acontece? Quando ele saca, ele vai me direcionar também com o braço. Mas eu tenho que saber também qual vai ser esse caminho. E eu não posso deixar a minha perna solta. Vai para onde? Então, eu saio dessa figura aqui. Eu vou virar e juntar a minha perna. Porque qualquer coisa que venha a seguir, eu estou preparada. Tá bom? Isso daqui já é um S. Já é o princípio do S. S. Tranquilo? Então, a primeira parte vai ser essa. Vou chegar. Vou tirar. Vou S. E depois mais um S. Tranquilo? Então, eu fiz dois S. Mas eu ainda tenho um complemento para fechar o movimento. Venham comigo mais uma vez. Sete. Sete. Oito. Facão. Abriu. É o S. É o S. Tranquilo? Viu que eu fiquei no lugar? Agora eu tenho uma coisinha para eu fazer a saída. Eu tenho mais um S para fazer. Só que eu sempre dou uma enfatizada e eu espero para fazer junto com o meu par. Por quê? Eu tenho que ter muito controle e equilíbrio durante esses S. Tá bom? Porque na saída, normal querer cair. Acabar o movimento lá. Vou relaxar. Não. Tem que ter ainda mais controle nesse último S. Tá bom? Então, vamos fazer agora os três seguidos. Eu vou fazer o facão. Vou transferir. Vai sacar a perna. Eu vou fazer S1, S2, S3. E eu quero uma perna mais bonitona lá atrás nesse último S. Tá bom? Então, vamos lá. Preparou? Sete, sete, oito, facão, saca, S1, S2. Olha a perna. Tranquilo? Repara que eu estou sempre com o bracinho aqui, ó. Para me equilibrar. Tá? Vou fazer agora de costas para vocês. Preparou? Vou fazer tudo direto, tá? Sete, oito, facão, saca, S1, S2, S3. Fechou. Tranquilo? É só isso, meninas. Mas, atenção nesses detalhezinhos. Eu sei que equilíbrio agora sozinho pode ser um pouquinho difícil, mas trabalhe isso. Vai trabalhando. Tá? Que aí dá certo quando for fazer com o seu passo. Então, galera, vamos falar agora a respeito dos detalhes que eu falei que a gente ia colocar depois. Que, inclusive, tem a ver com a questão do equilíbrio. Que a Sofia acabou de falar. Vamos lá. O que não pode acontecer, tá? Quando a gente faz o movimento. Ele lembra que ele sai do peão. Ele sai do peão. Exatamente. Então, quando ele sai do peão, o cavaleiro já tem que estar sabendo que a posição dele não vai ser frontal. Porque ele não vai completar o peão, na verdade. Ele acaba na metade, né? Ele faz um meio peão. Na realidade, é meio peão só por uma questão de posicionamento. Porque aqui, se eu virar para cá, acabou o peão. Aqui eu estou de lado, tá bom? O que não pode acontecer? Isso aqui, ó. Por que que isso aconteceu? Eu vou fazer. Aí, a Sofia, eu vou dizer o porquê que aconteceu isso. A Sofia vai dizer o quanto isso é ruim. Então, eu caí. Fiz o facão invertido. Tá bom? É o que eu fiz. O que que eu fiz de errado? Primeira coisa, eu mantive. Não, não era para falar? Não, você vai dizer o que é de ruim. Ah, tá. Eu estou dizendo o que que eu errei, o que que eu fiz de errado. O que que eu fiz de errado? De cara, foi manter a dama presa ao meu corpo. Essa é a primeira coisa. Essa é a coisa mais complexa nesse sentido. Vamos lá? Bom, de sentimento, parece que ele está me botando a carcunda. Carcunda e levando, né? Sentimento de estar presa. O que vem a seguir vai sair só a caquinha. Sim. Porque não tem nem como acontecer alguma coisa depois disso. Fica difícil. Eu estou jogada em cima dele porque ele me jogou em cima dele. Mesmo que eu prendesse, tentasse ficar na minha posição, seria impossível, né? Então, eu não fiz figura, fiquei com um topo lá para o alto e fiquei presa, literalmente. Então, depois disso, não vai acontecer nada. Depois disso, é só chance de cair, né? Todo mundo, porque o cavaleiro também fica todo errado. Exatamente. Então, cavaleiro, primeira coisa, você tem que lembrar de manter uma distância. Ou seja, você completa o movimento, faz o meio-pião. Na hora que você parte com o facão invertido, você deixa o braço mais leve, tá? Não é que você deixe de conduzir. Eu consigo trazer. Novamente, como eu já sei fazer o movimento todo preparado, eu já pensei no que eu quero fazer, a energia que eu passo para a Sofia, ela consegue compreender. Isso aí a gente só aprofunda mesmo em aula aqui, com mais frequência, ou no curso que a gente vai dar. No curso vai ter essa explicação mais aprofundada. Vai ter módulo só para falar disso. Então, o que acontece? O jeito que eu entro no movimento, eu já passo essas informações. Mas, digamos que você tem que aprender. Lógico, eu faço isso hoje. Antigamente, eu não fazia. Antigamente, eu falava assim, tem que puxar a dama. Então, eu puxava a dama, só que acontecia isso. Por quê? Além de puxar a dama, eu não criava um espaço para eu poder me afastar dela. E aí, o que acontece? Vinha essa situação da dama cair nas minhas costas e ficar presa. Cara, chegou ali, para você sair já fica muito complicado. A realidade é essa. Tem outras duas situações que acabou acontecendo durante o facão invertido. A segunda opção é a dama ir demais e bater no cavaleiro. Ela saber que é o facão, ela é o facão. Ela vai lá à vontade e aí dá aquela porrada ali no cavaleiro. Ele se desequilibra. Depois disso também, é só caquinha depois. E tem uma outra situação. O cavaleiro faz muito. Às vezes, ele faz muito. Passar tudo, me deu o espaço. Só que ele faz uma coisa horrorosa. Ela está me contando isso agora, porque ela está me olhando assim, tipo, estão de reclamação. Vai lá. Não, eu odeio. Não faço isso? Não. Quando o cavaleiro faz isso aqui, ele está aqui bonitinho. Aí, quando ele vai fazer aqui, ele faz isso aqui. E te leva para frente? É, porque ele não tem isso aqui. Ele não vira. Isso para mim é novidade, eu não sabia. Ele até deixa a distância. Só que, como ele não vira para a dama, ele fica aqui. Aí, você fica assim, a dama fica assim. Porque ele leva a gente para frente. Ele não esquece de aliviar o braço, né? É. Na verdade, ele esquece de virar para mim. Durante o movimento, ele fica olhando para lá, ele me dá liberdade aqui. Sim, sim, sim. Mas, aí, ele acaba sem querer me empurrando para cá. Eu fico assim. E há um detalhe importante, cavaleiro. Que, quando você cai, não sei se vocês perceberam, peraí. Não sei se vocês perceberam, porque, quando eu fiz a figura, eu estava olhando para vocês, no mínimo. Correto? Só que eu já estar aqui, o meu corpo já está posicionado de uma maneira que já começa a evitar essa situação. Se eu faço isso, automaticamente, o meu braço está preso ao corpo. O que acaba acontecendo? Exatamente o que o Sophie falou. Ó, o meu braço foi para frente. Quando eu estou virado para cá, o meu braço consegue ter essa extensão. Então, não atrapalha. Agora, se eu virar aqui, se eu fizer essa torção e ficar assim, ó, o meu braço já veio para cá. Já era, 45 graus. Já estou puxando, aí acontece. Vamos caracterizar, então, para a galera. Não, não. Eu odeio. Coixe, passa, sei lá. Coixe. Tá, eu estou aqui. Aqui seria o Caio. Aqui é a rapaziada. Entendeu? Eu nem sabia dessa situação, bem lembrado. Eles fazem isso sempre quando aprendem, quase 100% do tempo. É. Depois que eles vão pegando o Bisua, aí eles vão entendendo. Quando eles entendem a liberdade, eles esquecem de virar para a dama. Aí fica aqui, ó. Dama aqui, ele está olhando para lá. Por que isso não pode acontecer? Estamos dançando eu e Sofia. Estou dançando com a Sofia. Vou fazer uma paradinha no facão invertido. A Sofia está lá ou a Sofia está aqui? Então, ninguém tem que virar para ela porque não dá. Mas eu estou aqui. Se eu quiser, eu ainda consigo virar o rosto. Ok. Mas ninguém tem como virar para cá. Tá? Beleza? Então, esses detalhezinhos são importantes. Na hora de sair, existe, teoricamente, existe uma sacada de perna aqui, ó. Teoricamente. Às vezes, o cavaleiro... Eu vou falar de uma coisa que acontece, que eu já sei que vão perguntar ali. Mas como é que eu faço para encaixar o pé atrás do pé do cavaleiro, Caio? Toda vez que eu tento, eu piso para dentro, eu piso para fora, eu piso para o lado, eu acerto a canela, eu acerto... Galera! Nem sempre vai cair encaixadinho. Vou dar uma moral para vocês. Diretor, foca no pé. Foca no pé. Vamos dar um bisu para a galera hoje. Aqui, ó. Nem sempre, o ideal... Nem sempre a gente vai chegar nessa situação aqui, tá, galera? Nem sempre. Muitas das vezes, vai acontecer de ficar só um pedacinho, invade mesmo, como acontece. Às vezes, vai acontecer isso aqui, vai acontecer, tá? Então, o que que pode subir? Isso aqui são as variações, é o jogo. É o que acontece durante a dança. A gente olha as pessoas dançando, acha que está tudo perfeito. Vocês não veem. Mas, a gente está muito tempo sem dançar. A gente vem aqui, dança uma música, dá aula e vai embora. Mas, várias vezes, a gente dançando aqui, a gente tropeça, dá chute, é que vocês não conseguem ver. Acontece, tá, galera? Isso faz muito parte da dança, que vocês não têm esse olhar. E, mesmo você olhando de perto, você não consegue ver. A não ser quando tropeça. Mas, esbarrar, acontece. Quando acontece essa situação de facão invertido aqui, do cavaleiro fazer o movimento, nem sempre vai encaixar. O que a gente não pode deixar acontecer, é a dama voltar antes da hora. Apesar de que o movimento, ele é para ser feito em mola. Como assim, em mola? A gente aperta e solta. Por isso que a Sofia enfatizou, meninas, a questão da flexão. Por quê? Se o cavaleiro for malando, ele vai aproveitar essa flexão aqui, ó, para poder voltar. Ela flexionou também, ó. Voltou. Sacou? Isso aqui faz muita diferença quando você está dançando. Ah, sou proibido de parar? Claro que não. Eu paro. Eu posso chegar aqui, ó. Tchum! Voltei. Tchum! E aí a coisa vai fluir. Tá bom? Meninos, o último bizu. Não pode, durante a execução, a pergunta já deve ser essa. Como é que ela faz a S? Como é que eu vou fazer a S, Caio? Como é que eu vou entender a S, Caio? Qual é, Caio? Como é que eu vou fazer o S aí, cara? Porra, eu não sei fazer S para a dama, não, cara. Então, como é que você vai fazer, Cavaleiro? Não tem como exemplificar e aprofundar isso aqui. Mas eu vou dar uma dica, uma dica inicial. Cavaleiro, basta você manter o seu braço paradinho aqui. Você já está ajudando a dama de duas coisas. Um, você não está desequilibrando ela, porque se você puxa ela para cá, para cima, para baixo, ela está voltando, ela recebe uma informação de se, de cambalear. Quebra firme. O S não é assim. Isso. Ótimo. O S, tem aula de S do canal, hein? A galera não está consultando as aulas. Ó, a condução de S, ela é paralela. Ela não é sinuosa. Ela é assim, ó. Aí sim o movimento vai acontecer em S. Mas ela é sempre retilínea, aqui ó, está paralela. Ela não sobe, desce, inclina, não acontece nada disso. Então, se o cavaleiro, na hora que ele saca, ele já consegue manter o braço, o ombro, braço, antebraço e mão, todos eles estabilizados, você já ajuda a dama, pelo menos, não vai nem fazer. Faz você aqui. Ó, faz o movimento. Ó, eu já consigo manter, no mínimo, a Sofia sem desequilíbrio. Ajudá-la, porque não adianta eu ter essa ajuda e a dama desequilibrar. E a segunda coisa, eu não deixo a dama, quando eu dou com o braço aqui, eu não deixo a dama ir lá longe, para perder o centro dela, porque a gente está abraçado. Então, tudo tem que acontecer nessa região aqui. Então, essa minha mão também, ó, eu posso até soltar a Sofia, porque às vezes eu solto, mas quando ela vai, a minha mão está aqui, ó. Então, isso ajuda a dama a compreender a movimentação. O que mais que a gente pode falar, assim, de ampassar, porque não dá para segurar? Então, para as meninas é mais cuidado mesmo com o S. Eu até fiz, quando ele estava fazendo, um S um pouquinho mais aberto. Mas, eu prefiro que vocês façam no começo ele mais fechadinho, para vocês terem mais controle, tá bom? Depois, quando você estiver confiante, tudo mais, vocês podem fazer esse S aberto, não tem problema, tá bom? O primeiro, já faça fechadinho, só para você ter mais controle. Depois, pode ir o primeiro, pode abrir um pouquinho e também, se o salão permitir, tá bom? Sim, lógico, né? E, galera, não tem necessidade de dar pancada, hein? Não tem pancada na dama, não, tá bom? Isso aí é uma movimentação que, se você fizer direitinho, é igual uma caidinha, ó. É igual uma caidinha. Você cai, ó, flexionei. Quando eu vou à frente, ó, o movimento já sai naturalmente. Por quê? Porque a flexão do movimento te ajuda a sair. Não tem mistério, tá? Sem agressividade. Vamos dar uma olhada no que a galera está perguntando. A gente faz a dança e, depois, a gente faz a resenha do passo. Tá, galera? Vamos se acostumar... Oi, eu estou olhando ali, 40 minutos, né? Eu estou olhando. Vamos, a galera, se acostumar a gente fazer a resenha do passo, depois que a gente dança. Vamos ver o que o pessoal está dizendo, o que o pessoal vem colocando e... Qual é a pegada musical, enquanto você estava chegando aí? Eu acho que pode ser uma mediana, né? Mediana, tá bom. Vem aí, vem a resenha. Deixa eu ver. Vem na resenha aí. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada rapidinho. Quando você começar a resenha, eu participo. Então, vamos ver aqui. Primeira resenha, número um. Calma aí. Estou olhando, calma aí. Bom, o Marcelo perguntou, onde posicionar a minha perna esquerda para a dama não cair com a perna dela muito aberta, com medo de me pisar? É aquela pergunta sobre aquilo que a gente já falou, né? Não foi sobre isso? É, falamos mais ou menos sobre isso. Eu sempre tenho controle aí da minha dama, né? Eu estou próximo. Assim que eu caio, eu tento trazer ela aqui, ó, para trás. Cuidado para não trazer ela para fora. Lembra disso aqui, ó. Se você virar um pouquinho o tronco, já vai facilitar muito o caminho para ela entender que é o facão invertido. Pode ser essa? Pode. Ih, a Carol está aqui. Oi, Carol. Que Carol. Tudo bom? Carol Duarte, maravilhosa. Mas quem... Não está dando para ver os pés? Samira, deu para ver depois os pés, direitinho? Não deu para ver o pé? Naquela hora que a gente colocou? Depois fala aí. Aí o Diogo falou que deu sacada de costas. Como é que é? Sacada de costas. Já sei, samba de costas. Faz para ele. Você quer ver? Não, vamos mostrar para ele. Vamos mostrar para ele. Vai se mostrar, de movimento. Aí o Paulo perguntou sobre outra coisa. Qual a diferença entre o facão e chicote? Chicote, eu acho que é aquele, não é? Não é não? No samba? É, porque o chicote tem no tango, tem no soltinho, tem no forró. Só, no samba, não me recordo. Então, é... Só depois... É movimento feminino? Eu acho que é. Deve ser movimento feminino. Paulo, depois fala um pouquinho sobre o que é esse chicote para você. É a mesma ideia do facão, só que com a perna da dama, onde o cavaleiro interrompe e depois ele volta? Ou não? Depois explica. Porque, às vezes, dependendo da região, a gente pode ter nomes diferentes e tudo mais. Nem sei qual é o nome que a gente chama aqui no Rio. É, não entendo. A gente nem tem um nome exatamente para isso. Não tem nome. Então, explica um pouquinho como pode ser para a gente conseguir te ajudar, tá? A Carol perguntou... Cheguei tarde. Ela falou, fala um pouquinho da relação com o pá, a energia do movimento e etc. A gente falou, não falou? Então, Carol, a gente até chegou a falar um pouquinho desse detalhe. Quando a gente faz esse movimento do facão invertido, primeiro tem uma conexão e encaixe que tem que ser muito bem executada, onde o cavaleiro dá essa liberdade, né? Onde ele consegue fazer o dele e eu também consigo encaixar, né? Perceber o movimento e encaixar junto com ele. E a gente falou muito desse movimento de chegada no facão invertido, que é como se fosse uma molinha, onde eu venho para eu conseguir sair. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença para a gente conseguir fazer qualquer tipo de saída. Para o cavaleiro não ter que fazer força, o cavaleiro não ter que ser grosseiro com a dama, empurrar a dama, desequilibrar. A entrada a gente pode até repetir de novo. Quem foi que perguntou da posição do pé? Foi o Diogo? Posição do pé. Foi o Wagner? Em relação à posição do pé na hora que faz a caída. A Samira. A Samira. A gente faz também e aí já fala também um pouco sobre isso. E aí a gente estava falando justamente dessa energia, sintonia de chegar e sair, né? Então existe toda uma flexão que a gente trabalha o tempo todo, na verdade, no samba, né? E aqui vai ser essencial para a gente entrar em sintonia e conseguir sair do movimento, né? Executar o movimento e já conseguir sair do movimento. Quando a gente usa essa própria flexão e a impulsão, a condução que vem na sequência, ela se torna muito mais suave para o cavaleiro e para a dama também. Só pelo fato da energia que ele colocou na entrada já prepara muito bem a saída. Vamos mostrar aqui para a Samira e... Porque eu lembra que eu falei que as meninas viram... Como é que coloca o pé ali? Como é que coloca o pé? Então, cavaleiro, o que que acontece? Se quando eu finalizo, quando eu estou no meio pião, eu vou partir para o facão invertido, o que que vai acontecer? Um bisu. Ou eu vou em linha reta ou eu puxo um pouquinho uma diagonal para a direita. O que vai ficar ruim é se eu tentar ir para a minha esquerda. Por quê? Porque aí eu vou fazer o movimento para fora. E aí eu vou acabar desequilibrando a dama e ela vai ficar com a perna reganhada. Vai ficar horroroso. Então, o que acontece? Quando eu faço um movimento em linha reta ou em diagonal para a minha direita, eu prefiro fazer em linha reta, tá? Eu consigo posicionar melhor o pé da dama. Se você olhar aqui os nossos pés, eles estão alinhados. Diretor, vamos chegar mais para perto. Vamos dar... Dá para ver aqui, está legal? Dá para ver bem? Se eu acabar o meio pião aqui, nessa posição, eu estou com os pés paralelos, correto? A gente já está praticamente com o pé alinhado. Quando eu vou sair para fazer o facão invertido, a Sofia já virou o quadril, então ela vai conseguir alinhar a perna dela com essa minha outra perna aqui. Então, eu tirei essa aqui. Tirei essa. Beleza? Olha aqui como é que ela está alinhada na mesma perna que a outra. A outra, teoricamente, tem um corredor para ir. E aí ela vai encaixar. Então, é dessa maneira que a gente consegue fazer o quê? Fazer o encaixe sem ter muito problema. Tudo vai depender da forma como eu finalizo o meu pião, como eu faço o meu meio pião. Se eu acabar o meio pião aqui e tentar virar, vai ser problemático. Se eu virar demais também, vai ser problemático, porque eu vou virar o corpo totalmente dando as costas para a dama. Se eu iniciar ele com os pés paralelos e aí sim tirar a minha perna e fizer o facão invertido, a coisa vai fluir com facilidade. Agora, sobre a flexão e a energia de preparação. Pode subir aí, diretor. Vou chegar um pouquinho para cá. Está de boa aqui ou pode chegar mais para frente? Pode chegar mais para frente? Então, vamos fazer a entrada do passo? Está bom. Então, eu vou fazer o pião e olha a energia. O próprio fluxo do meu pião, por isso que é importante saber fazer um bom pião, já me dá a posição que eu quero e a energia suficiente. Olha, nem usei o braço. Perceberam? Vamos fazer só no abraço? Aí eu viro. Fiz um movimento. Olha, não vou nem segurar a sofia. Olha. Só a maneira como eu viro, já dá uma energia legal para elas conseguirem entender. E a flexão é super, hiper, ultra power importante, para eu não precisar arrancar a canela da dama. Porque quando o cavaleiro erra a posição da perna, ele levanta o pé. Tem muito cavaleiro que faz isso aqui, olha. Tem muito cavaleiro que faz isso, ele dá um coice na dama e não precisa. Amor de Deus. E quando o cavaleiro dá a bundada? Calma aí. Quando o cavaleiro dá a bundada? Calma aí. Acontece. Acontece. Mas vamos pensar como se fosse uma alavancazinha, ó. Você pensa em tirar a perna da dama, entendeu? Por trás da sua perna, pensando em, ó, tirar a perna dela de baixo para cima, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer o movimento desde a entrada para a galera poder ver. Fiz o puladinho. Fiz o meu pião. Preparei, ó. Saquei. Um. Um, dois, três. Fechei. Suave, difícil? Vamos fazer para cá, para a galera ver? Do outro lado. Um, dois, três. Um, dois, três. E um, e um, e um, dois, três. Vou contar em contratempo para a galera poder lembrar. Um, dois, três. E um, dois, três. Cai, saquei. Contratempo, contratempo e fechei. Mais alguma coisa para a gente... Acho que tem que fazer na música. Fazer na música para a galera poder ver. Para a galera poder ver. Ó, hoje a gente... Levanta aí direto a câmera, está cortando a nossa cabeça. Hoje a gente colocou dando close no pé. Não dá para reclamar, não. Beleza? Agradecer ao Emanuel Rabelo, lá de Pernambuco, que vem sempre conversando comigo, participando das lives profissional especializadíssimo em bachata, conhecedor profundo. A gente tem conversado muito sobre questão de transmissão. Ontem também mandar um alô para o Arthur Rodrigues, da You Make Art, lá no Espírito Santo, que ontem me passou mensagem, ficou conversando comigo, me pedindo mais dicas, me pedindo mais orientações a respeito do que a gente vem fazendo. Falou que acompanha o nosso trabalho. Pô, ele falou... Até exagera. Ele falou, pô, vocês já estão com quase oito mil inscritos. Eu falei, não, o que é isso, cara? Não é por aí. Mas mandar um alô, desejar tudo de bom para você, Arthur. Tomara que você consiga arrumar as coisas, estar passando pelas mesmas dificuldades que a gente, em questão de público que está sem dar aula. Mas desejo tudo de bom para você, para a Alana, para a sua filhotinha que é lindona, que eu ainda não conheço ela pessoalmente, só vi na Barriga, lá em Vitória, no Lombada Festival. Então, meu camarada, espero que você tenha muita sorte aí também. Mandar um alô para a professora Carol Duarte, lá de Cascadura, que tem... O estúdio de dança Carol Duarte também, que trabalha na região aqui da Zona Norte do Rio de Janeiro. Tem mais alguém aí, da galera conhecida? A não ser que a gente não saiba. É, não saiba. É, tem gente que é quietinha. Beleza? Vamos fazendo a música? Vê se alguém falou alguma coisa aí. Vamos. Com relação ao Cláudio, ele falou, indução do corpo sem usar a pressão ou pancada na perna. Exatamente. Só o fato de eu transferir já ajuda muito, né? Eu usar essa transferência ao meu favor, tá? O Diogo, ele falou de uma dificuldade dele. Difícil não cair longe da dama. A distância é o maior problema para mim. Cada dama você vai sentir de uma forma diferente e cada, cada, né, dependendo de cada situação, você vai ter que ajustar essa distância, né? Vai acontecer muito. Nem sempre sai certinho, né? Nem sempre sai certinho, gente. Vamos embora. E é isso. Daqui a pouco a gente lê mais, tá? Adoro essa música. Vamos fazer simplesinho, tá, galera? S fechadinho. Vou fazer o do preguiçoso, hein, galera? Vou fazer o do preguiçoso. Preguiçoso ficar parado, tá? Meninas, eu tô fazendo esse aberto e fechado. Ah, galera, a gente pode sair mudando a direção, tá? Que nem eu fiz agora. A gente mostrou retinho, mas você pode sair, ó, trocando a direção. Ó, tá vendo como é que a gente mudou de direção? Você gosta de somar, vem com ele, me somar. Cada dama você faz presente, que a coína vai rolar. Se você gosta de somar, vem com ele, me somar. Cada dama você faz presente, que a coína vai rolar. Cada dama você faz presente, que a coína vai rolar. E a minha escola vai ganhar E a minha escola vai ganhar Mais um pra fechar, hein? Acho que a gente nem cortou o passo dessa vez, né? Um, dois, três Então, gente Todo movimento, como a gente costuma falar pra vocês A gente trabalha uma estrutura Uma direção Um desenho Ok, tudo legal Tudo lindo, maravilhoso Mas a gente sabe que Durante o baile A gente conta com o encaixe do movimento O desencaixe O equilíbrio O desequilíbrio E tem uma série de situações que rola Ali durante a dança Que faz com que a dança A gente tem uma ideia didática O professor, ele te passa o movimento Só que aí a gente entra Na questão da imprevisibilidade Da espontaneidade Eu sempre esqueço de falar espontaneidade E me atrapalho A questão da espontaneidade Por quê? Espontâneo porque Às vezes o cavaleiro vai entrar mais relaxado Ele vai entrar mais durão Ele tem que lidar com a insegurança dele Com a dúvida E a dama também Então nem sempre Nenhum passo Vai entrar 100% certo Não vai Acontece, cara Você vê todo mundo dançando Pô, o nego dança pra caramba É bonitão, é legal Mas, cara Acontece de montes Acontece de montes Falha Desencaixa É que a gente Já lida Com aquilo ali Com o reflexo mais ágil E a gente sabe Que aquilo ali Que não deu certo Não vai fazer a dança Errada Por exemplo A gente mesmo dançando aqui agora Teve um desencaixa ali A gente continuou dançando E acontece Foi até uma hora que eu fiquei rindo Acontece Mas isso não invalida Nem diz que se você dança bem ou mal Porque você ainda está testando o movimento, tá, galera? Então, assim Não pense que todo passo Que a gente aprende Ele vai ser perfeito E vai encaixar Eu gosto de falar muito isso Porque Eu fiquei quase dois anos na dança Precisamente que dançassem Fora do meu círculo de dança Quando eu fui para Quando eu fui Enquanto eu estava no forró Aí tocava um samba Quando eu ganhei coragem De tentar me aventurar Eu me lembro dessa pessoa até hoje Ela se chama Liane Ela fez aula Na época Eu sabia que ela tinha feito aula Até lá na academia Do Jaime Botafogo Lá na São Clemente E aí eu fui tentar fazer Um romário com ela Que era o passo Que eu tinha aprendido E que eu tinha mais segurança Cara Ela fez um romário Ok Só que ela fez de um jeito Que eu não tinha a menor ideia, cara Eu parei no meio do caminho Fiquei olhando O que essa mulher está fazendo Porque na minha cabeça Eu achava que todo mundo Fazia tudo igual Que dava tudo certo E eu esperava que a pessoa Fizesse igualzinho E na verdade Não é assim que funciona, tá gente? Então a questão do encaixe O que você não pode É derrubar a dama O que você não pode É prender a dama Mas de resto Você tem que saber Você tem que estar preparado Para lidar com essas situações Que acontecem De desequilíbrio De desencaixe Isso é tudo muito normal Tudo extremamente natural Dentro da dança, né, cara? Não existe essa perfeição toda Né? Exato Vou ler aqui algumas perguntas Da galera que ainda deixou O José estava esperando a sequência A partir do pião A gente acabou fazendo danção Ah Fazer cião e sacão A gente não fez danção? Sim, então Estou falando Ah, tá Também o Joel de Paula perguntou Deve dar para fazer A partir do deslocamento Você diz aquele Com o que depois faz A diagonal E volta para o contratempo Para fechar Dá para fazer sim Tem várias entradas, né? Tem várias entradas Também dá para fazer Do deslocamento A mais comum é essa, né? E o Marcel perguntou A mesma coisa Um pouquinho, né? Que é Posso fazer o invertido Com o mesmo início Do facão normal? Pode Pode Só que aí tem toda uma questão Do jogo do corpo Para você fechar o invertido E não o normal, tá? É o John Tassilis Nosso aluno Cadê o John? John Aí ele perguntou O cavaleiro conduz o S Ou a dama já sabe O John perguntou isso? Aham Ou a dama já sabe Que tem o que fazer Que vergonha Não, peraí A dama já sabe Não Saber a dama sabe Todo mundo sabe Teoricamente Responde Eu vou passar e fecha a casa dele Quando eu estiver voltando para casa Vou quebrar o táxi dele Mas John Tassilis Meu queridinho Meu lindo Sim Conduza sempre o dama Conduza sempre a dama Dê a direção É sempre bom Ainda mais uma dama Que talvez não saiba Como pode ser saída Porque são várias saídas Dá intenção pelo menos É o mínimo, né? É o mínimo Você tem que dar o mínimo John Vou botar aquela foto Do aniversário da Tati Para todo mundo ver John O Luiz Faz uma delícia Esse movimento A Marilene Que ela ama A Samba de Gafieira Ela é de Maringá A Crisiane Chegou só agora Crisiane Crisiane chegou só agora? Perdeu a aula De facão invertido Crisiane É bom que fica depois Dessa live aí Assista O Clevermar Cai e depois faz O Romário para trás Como faz o Léo Fortes Seria o Romário para trás É no funkeado Funkeado Silvio Amarinho Fecha no gancho redondo? Não A gente pode começar Fazendo o gancho redondo Fazer o pião Gancho redondo Puladinho redondo Pião E a gente pode fazer O facão invertido Depois desse pião E com relação A fechamento A gente pode fechar Em rim No que você quiser Gancho redondo Pode ser uma das saídas Sem problema nenhum Existe uma saída Muito popular Do facão invertido Muito popular É que eu não curto Muito ela Nem sei qual é Sabe sim Sabe sim Sabe sim Faca invertido Não está na perna Depois eu saio de meia trança Ah tá É verdade É extremamente Vocês sabem qual que é Tem que fazer o sorteio Eu sei disso Tem uma saída Que o pessoal faz Isso aqui Vou mostrar para o pessoal O pessoal faz Facão invertido Sai Saca a perna da dama E vai E entra na perna da dama E faz meia trança Isso aí é Super popular Aí a Marilene O Diogo falou assim Coloca a escovia No final do sacão O pessoal já querendo Falou para mim Gente Isso aí Falaram duas coisas Que são do samba Funkeado Tá galera Romário para trás Ele é um movimento É uma técnica De samba funkeado Escovia entre as pernas A gente até mostra Para a galera Que de repente não sabe Do que a gente está falando A gente mostra São movimentos Característicos Do samba funkeado Isso A Marilene falou Sofia É imprescindível O alongamento da perna Deixar o joelho voltado Para fora É uma pergunta Chega o ponto de interrogação Então O samba de gafieira Ele é um pouquinho Mais informal Por exemplo No samba funkeado Eu trabalho com mais linha Vou chegar um pouquinho Aqui mais para trás Para você ver No tradicional Eu posso estar aqui A frente Flexionado E atrás Eu posso estar Semi flexionado Eu Sofia Eu gosto de alongar Um pouco mais A minha perna de trás Mas não está errado Eu deixo ela Semi flexionada Sem uma figura Assim muito certinha Porque até o samba De gafieira Ele tem isso Então eu posso deixar Ou aqui Semi flexionada Meu joelho Está até um pouquinho Mais para baixo Ou eu gosto De deixar só a pontinha E meu joelho Para fora Está bom? Mas isso é um gosto Pessoal Meu Não tem problema nenhum Não tem problema nenhum Você deixar esse pé Um pouquinho mais flexionado Vamos criar aqui Só uma linha de identidade Essas duas colocações Que a Sofia fez Em relação a sua pergunta Vem novamente Junto com uma informação Que eu acabei de falar Sobre dois movimentos Que os cavalheiros Falaram com a gente Você cair flexionado Como ela mostrou Assim Ou assim Isso aqui Normalmente Quando a gente Ensina aqui na escola A gente Eu falei para vocês Eu Eu tive formação A grande influência Foi dentro da escola Do meu mestre Jimmy E eu 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 Ensino para toda a equipe Para os meus alunos Movimentos com a linha Movimento é de tradicional Mas Detais Eu uso do funkeado Porque eu acho que é mais bonito Eu acho que é mais Efetivo Então Por exemplo Esticar a perna Ou flexionar É uma diferença Que tem da linha Dentro do funkeado Por isso que E aí Obviamente Que cada um Escolhe o que acha melhor Tá Então Como ela já tem Uma consciência E ela já Ela aprendeu Ela já tem esse domínio Ela entende A diferença O gosto Eu poderia gostar Do mais flexionado Mas no caso Eu gosto de coisas Um pouco mais alongadas Que já tem mais a ver Com o perfil De corpo dela Desenho A própria influência Que ela já tem De outras danças Então Isso aí Mas é bom a galera Entender A gente não é obrigado A fazer esticar Tanto é que Quando ela falou Ela falou Quando ela passou Que tinha flexão E ela gostava mais De fazer esticar Tá galera Pra não achar Que isso é uma Obrigatoriedade Ou que a gente faz É uma coisa Que é um gosto nosso A gente segue Uma linha A gente ensina Isso Vem desse estilo E esse Vem desse estilo Isso E a Gisele falou Justamente Que dançando Você fez Mudando a direção Que é muito importante Por exemplo No baile cheio Se não tiver esse espaço Você mudar a direção Você ter essa sagacidade Todos os passos A gente aprende a fazer O ideal é fazer Em qualquer direção E circular Por causa disso A Dilsa também está por aqui Ela chegou aqui Não sei se ela chegou Dilsa Mesquita Já que a Valentina Não acorda cedo Não toma vergonha Menina Lagoana E o Jonathan falou Não A Tata não Sabe aquela foto Aguardada no telefone Eu nem sei que faltou Eu vou te mostrar Foi uma live De aniversário da Tati A personal Tatiana Então Eles estavam Trilocos Não sabe a foto Que eu vi Aí o Wagner Matos Falou assim Acho engraçado Que como iniciantes Tenho mais facilidade Com as damas Mais baixinhas Que eu Isso é comum Eu acho que é um pouco De controle Por ela ser mais baixa Você consegue Ima Depende Vou te falar Eu sou mais alto Fazer pacão invertido Com dama baixa Não é mole Não Eu tenho que ter Toda uma habilidade Porque a perninha Fica lá atrás Ela fica aqui embaixo Eu tenho que ajustar Braço Ajustar a perna Não é mole A Angélica falou Dá pra fazer Do cruzado simples Dá Dá Gente Tem outras entradas Lembra que a gente falou Que a gente vai fazer Da entrada Mais comum Porque na verdade Acho que a entrada Mais comum Do facão invertido É saindo do peão Isso O Claudio falou assim Gosto também A parte do elástico Ah tá Faz o ioiô Enrosca Quando sair Entendi Selma abaixo Nossa lula Também tá aqui Eu acho que é a primeira vez Que eu vejo a Selma Não A Selma já falou Selma Camacho Fala Selma Tudo bem Aí alguém falou Que eu não sei o nome Dessa pessoa Porque tá no número 10FB10 Caio Essas considerações Observações São muito importantes Mesmo quem treinem No movimento Muitas vezes Porém tem algum Imprevisto na dança O movimento Não sai perfeito Difícil tudo sair perfeito Né gente A gente tá falando De improviso De dança De pessoas Que a gente às vezes Nem sabe quem é Que a gente dança Nunca viu a pessoa Tirou a pessoa Pra dançar no baile Viu que ela faz Umas coisas E aí tu começa a se oriçar E fazer coisa mais difícil O Jarbas tá aqui Mandou um grande abraço Fala Jarbas O Carlos também falou E a partir também Do assalto O dia do travado A Cris também pode achar Que eu vou assistir sim Ultimamente Ando bem louco Estudando forró Com vocês É Ela falou comigo Ela passou mensagem Essa semana É O Clever Marsoff Ensinam como entrar No puladinho Como vocês fazem Com energia Que fica lindo A gente até Eu acho que é Puladinho redondo Tá Quem falou Clever Mar Isso A gente tem Várias lives E aulas aqui no canal Falando sobre O gancho redondo Puladinho redondo Carrossel Cara Isso aí Clever Mar Quando a gente tiver Dentro do curso A gente vai falar Muito sobre isso Pode ter certeza Porque isso aí A gente vai passar No curso Para vocês Na verdade O que a gente já passa aqui Mas tem alguns Algumas informações Que são muito importantes Pulo do gato Dicas Bizus Exercícios E a gente vai ser Bem enfático Nessa questão Com vocês Agora eu preciso Pegar a internet Pega a internet Tá Deixa eu fazer o seguinte Cavalheiro Deixa eu falar com vocês A respeito De dois movimentos Que falaram aí Que é a escovinha Entre as pernas E o romário Para trás Tá bom Que são movimentos De samba Funkeado Que a galera Até usa Dentro do salão Tá ok Beleza E tudo é permitido Tudo é permitido Tudo pode se misturar Não tem problema nenhum Tá Mas é muito importante Que a galera saiba Compreender Que quando a gente ensina A nossa didática Ela Os detalhes que a gente coloca Do funkeado No tradicional Ele não descaracteriza O movimento Se eu vou ensinar um peão Eu ensino peão Peão é peão Tá Mas no funkeado O peão Faz com o pé Assim Peçado A gente só coloca isso Mas o passo De corpo Ele é igualzinho Tá bom É a mesma coisa Por exemplo Romário para trás O nome já diz É romário para trás Então você vai se deslocar Para trás Escovinha entre as pernas Você sai no facão invertido E aí você entra Escovando Para depois Sair Então Como a gente estava passando Uma movimentação De tradicional Tá Entre aspas Dito tradicional A gente escolheu Uma saída Que seja Dentro da característica De tradicional Quando a gente For falar de funkeado E entrar nos movimentos Característicos do funkeado Aí sim A gente vai ensinar Facão invertido Com Saída e escovinha Facão invertido Saindo no congela Facão invertido Saindo com escovinha Com sacada de perna A gente vai falar De romário Romário com trava Romário para trás Tem uma série De variações De romário Tá bom galera Então a gente Sempre tenta Deixar bem claro As diferenças De movimentação Beleza Hoje a gente Entrou no samba Que foi o ritmo Que a galera Escolheu Então A gente Trabalhou O facão invertido Para a galera Entender e aprender Como funciona Este facão invertido Tá bom galera É sempre muito importante Deixar bem claro Que como a gente Dança Os dois estilos A gente Gosta de deixar bem claro Quando a gente Mostrou a aula de funkeado Há dois sábados atrás A gente mostrou Algumas características A gente em breve Vai dar uma outra Aulinha de samba Funkeado Não lembra Eita Ih cara Ih Peraí Ih mano Pior Deixa eu fazer então De outra forma Que eu vou fazer Por número Aí vai ser Um número Do comentário Tá bom Deixa eu só Ih cara Que pode ser direto Do post Quem que falou Que travou Tá bom Então eu vou É só mostrar a diferença Tá ok Tá ok Então galera Como travou aí É a explicação Que eu tava dando Do Romário pra trás E da escovinha Entre as pernas Romário pra trás Eu acertei assim Romário Romário pra trás O movimento já diz Ele vai Ter um deslocamento Pra trás Existem vários tipos De Romário no funkeado Tem Romário pra trás Tem Romário com trava Tá Então é uma coisa Facão invertido Com escovinha Tá A saída Do facão invertido Com a escovinha É uma característica Muito É Claro É um passo Muito característico Do funkeado Representa muito O funkeado Tá Então quando a gente Ensinou o facão invertido A gente optou Por uma saída Dentro do tradicional Por isso que a gente Fez o facão invertido Saiu em contratempo E seguiu adiante Tá bom galera Então como a gente Dança os dois estilos A gente sempre tenta Deixar muito claro O que que é um O que que é o outro Mesmo que Por exemplo Essa música que tocou Vocês terem a noção De como minha cabeça fica Eu fico ouvindo a música E eu fico Ignorando a música Pra poder dançar E focar em mostrar O passo pra vocês Porque na verdade Como eu tenho o ouvido Já treinado Pela questão do funkeado Aquela coisa toda Eu fico querendo travar Pra poder pegar Os tempos da música Então Se eu não tiver Essa consciência Do que eu tô fazendo O que que eu tô buscando Isso fica um pouquinho Complicado Tá Por exemplo Teve até uma hora Que a gente tava dançando Que eu dei uma travada Porque o meu ouvido Tava assim Caraca A parada o tempo Da música e tal E aí eu tava focado Não tem que mostrar o passo Tem que mostrar o passo Tem que repetir o passo Tá bom galera Então isso tem essas diferenças A Sofia tá ali nos bastidores Ela foi no camarim Rapidamente Pra poder Não Eu vou fazer o seguinte Fazer o sorteio Vem pra cá Não Porque a internet tá aqui Mas ela não soube Eu vou sortear de um Teve 12 comentários Vou sortear de um a 12 Aí vai sair o número E eu vou fazer de cima pra baixo Contando de cima pra baixo A parte do número Que sortear aqui Tá bom Mas você Mota a cara Que povo não Mota a cara Tá cara Porque tem que ter Tem que ter Transparência Não Deixa eu sortear aqui Tá vai Chega pra trás Isso É por isso que tem que ser aqui Isso Tô te falando Primeiro comentário Número 1 Quem que é o número 1? Calma Vou ver agora Quem que é o número 1? Foi o primeiro comentário O primeiro foi Da Bruna A Bruna de São Paulo? Bruna de São Paulo Bruna de Souza Pérez E aí Bruninha Parabéns Bruninha Olha só Então gente A ganhadora Da nossa aula exclusiva Foi a Bruna Lá de São Paulo Oi? Eu também nunca ganhei nada Tô fazendo direto Marcando todo mundo Em promoção de jantar Viagem Pousado Os cacete Não ganhei nada Então gente Galera A vencedora da promoção Da aula exclusiva Foi a Bruninha Tá Bruninha Depois você sempre fala comigo Fala com a Sofia Direto pelo Instagram Então você fala com a gente A gente marca aqui A nossa aula Aí você escolhe o O tema O tema Ou uma dúvida Isso Ou o que você quer Que seja Dado nessa aula Isso E aí a gente Marca e faz a aula Pra você Uma aula exclusiva Tá bom galera? Quem quiser A gente No mês que vem Em junho A gente faz uma outra Promoção dessa E já agradecer A todo mundo Que participou Que marcou Seus colegas Que deu uma ajuda Pra gente Nessa promoção Tá E o que mais? Você ia fazer o tour Que tour? Ah o tour né cara Já tem uma hora e quinze De live cara O tour Você prometeu o tour Cara Então tá bom Então galera Vai mostrando rapidinho Vamos mostrar rapidinho Vamos abrir a janela Abre a janela Abre a janela Abre a janela Abre ali diretor Pra galera Pessoal a gente Vai mostrar pra vocês Pra galera aqui Pra galera aí de fora Que não conhece A nossa escola Tá? A gente vai abrir um pouquinho Aqui pra vocês darem uma olhada A galera que vem ajudando A gente Né? E a gente É muito grato A todo mundo Que vem dando uma força Pra gente Uma pena que não vai dar Pra carregar muito A luz Mas acende ali A luz da cantina Mostra Tá descendo a cantina Tem que mostrar O banheiro Eu vou mostrar Que o banheiro tá em obra Os caras O dono tava fazendo a obra Tá uma zona O banheiro Mas Traz aqui a luz Alex Pra gente mostrar pra galera Fazer uma Uma A luz Ali ó Ali ó Ali vou mostrar primeiro A cantina ali Então galera Essa é a nossa casinha Nossa escola aqui ó Essa aqui é a nossa cantinazinha aqui Só pros bailezinhos Uma aguinha ali Tem o nosso cabideiro Com algumas camisas Que a gente vende Tá? Esse aqui é o nosso salão Pra quem não conhece Essa é a nossa casa Nem precisa ver a luz Aqui tá de boa Aqui tá de boa Tá? Aqui a nossa Pode vir lá Vem aqui Ó Essa aqui Nelas Aqui ó Aqui é a rua Doc Lobo Ficamos no bairro do Estácio Olha lá Aqui ó Essa é a nossa academia Daqui ó Dá uma olhada no nosso salãozão Aqui ó Onde Os nossos bailes Aqui ó É um salãozinho maneiro Olha lá Aquele ali é o nosso diretor Professor Alex Serqueira Tá? Essa é a nossa casa Ali ó Fica ali ó Aqui onde está aquela imagem Lá no fundo É o nosso banheiro Tá gente? Nosso banheiro Nossos banheiros Masculino Do lado direito Feminino Gisele gostou das nossas janelas As nossas janelas são apaixonantes Na verdade É Aqui é a nossa entrada Nossa escadinha de entrada E assim sucessivamente Não é isso? Vamos Vamos finalizar? Chega aí diretor Vamos finalizar Estamos fechando a nossa live de hoje Obrigado pela ajuda Quarta-feira que vem A gente está aí na nossa live Às sete e meia da noite E é isso Fechou? Tenham todos um bom final de semana E vamos que vamos galera É isso aí Fecha aí diretor Dá o concluir aí pra galera Encerrar